Muito boa noite. Estamos de volta pela Rede CNP para mais um Jogo do Poder. Meu nome é Luiz Carlos da Rocha e o meu convidado de hoje é o Marcelo Araújo, que acaba de ser indicado pelo Prefeito Luiz, secretário de Transporte de Curitiba, uma secretaria que ainda vai ser criada pela Câmara de Vereadores. Advogado, formado pela Universidade Federal do Paraná e curitibano da GEMA. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom, Rocha. Prazer recebê-lo aqui. É um tema que está na chapa, e a chapa está quente. Tivemos recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o fato do cidadão dirigir embriagada é crime. Tivemos agora mesmo uma aprovação no Senado Federal, numa das comissões, acho que talvez, não sei se no plenário, mas enfim, o Senado está indicando que vai haver uma mudança na legislação alterando as quantidades. A decisão do Supremo é até mais radical, porque se o Supremo foi pego dirigindo o embriagado, qualquer que seja o índice, vai para a filha. Inclusive, tão logo saiu a lei seca, você vê, primeiro, a gente até está assumindo o Curitiba, mas você muito bem falou, o tema está em voga, não é regionalizado, ele é um tema nacional. A sociedade toda está discutindo esse tema, a todo momento você abre qualquer jornal, a televisão, você vê tragédias envolvendo não só a parte criminal, a parte administrativa, o comportamento. Então, você vê que o trânsito, inclusive em sala de aula, na condição de professor, eu sempre procuro mostrar a relação do direito de trânsito com outra disciplina jurídica. Envolve, por exemplo, o direito tributário, por exemplo, na compra de veículo, dependendo da classificação do veículo, o tributo dele será diferenciado. Direito do trabalho, se a pessoa, por exemplo, da motorista, precisa dirigir, tem problema na carteira, problema com relação a direito previdenciário, que recentemente nós tivemos a iniciativa do presidente do INSS de ingressar com ações devido a acidentes de trânsito que causam indenizações. Isso é o que o Dom Pedro veio para o Brasil, ele pretendia fazer, só que agora que está acontecendo. Exatamente. E você bem lembrou, tema que hoje é muito discutido, a questão da injeção de álcool. Duas situações que você bem comentou. Uma delas, a decisão do Supremo, a mim não causou surpresa, porque logo que saiu em 2008 a lei seca, que assim se popularizou, ela é de 20 de junho de 2008, ela promoveu uma mudança na parte criminal do artigo 306, dizendo que a quantidade igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue se constituiria num crime. Mas ele não requer qualquer elemento para caracterizar o perigo em concreto. É o que a gente chamaria de crime de mera conduta. Então, o que talvez as pessoas, a população em geral, tem dificuldade de entender, eu vou colocar entre aspas, a mera ingestão de álcool e condução de veículo, ela por si só já se constitui no ilícito. Então, sempre há uma associação. Ou seja, o cidadão pode ser parado pela polícia, apreendido o veículo e ele pode ser conduzido para uma delegacia. Porta de arma. Não é necessário você matar alguém com aquela arma para que se caracterize o crime. Então, na ingestão de álcool, como uma comparação para ficar bem clara a visualização, a ingestão de álcool por si só e condução do veículo, além da infração administrativa do artigo 165, pode vir a se constituir num crime. Por que eu digo pode? Porque a infração administrativa, ela pode se caracterizar por três maneiras. Ou porque a pessoa faz o exame e excede a tolerância estabelecida em decreto, da mesma data, decreto 6488, que é de 2 decigramas por litro de sangue. É aquela quantidade, Rocha, para descaracterizar, por exemplo, um bombom de licor que você tenha comido, aquele enxágue bucal, aquele fortificante que tem álcool, um medicamento homeopático, por exemplo. Então, para afastar esse risco, essa tolerância foi dada. Aquela senhora que vai num casamento no domingo, no sábado à noite, come um bombom de álcool. Um bombomzinho, exatamente. Porque aí o cachaceiro quer dar essa desculpa também. Exatamente. Não, então isso já foi estabelecido por decreto, na mesma data, essa tolerância. Então, quem faz, se submete ao exame e acusa superior a essa tolerância a partir do zero, é o zero com tolerância, vamos chamar assim, de 2 decigramas, já está na infração administrativa. Nesse aspecto, esse projeto que está no Senado é um retrocesso, né? Não, eu diria que não pelo seguinte, Rocha. 2 decigramas até 6 decigramas é infração administrativa. A partir das 6 decigramas começa também a ser crime. Só que a pessoa, ela não tem um ponteiro, um medidor. Quando você vai abastecer o teu carro, tem um ponteirinho ali que vai dizendo, ó, já está no meio do tanque. Se você sabe que o tanque tem 50 litros, no meio deve ser 25. Mas o teu organismo não tem um medidor que diga, olha, você já está no 0,3, você já está no 0,4, você não tem isso. Então, a partir de qualquer ingestão, a variação da alcoolemia, ela pode se dar pela complexão física, pela massa corporal da pessoa, pelo tipo de bebida que ela está ingerindo. Muito magro e baixinho, bebe menos. Ele bebe a mesma quantidade... Ele comporta uma quantidade menor de terroalcoólico. É, a mesma quantidade que ele beber de uma pessoa maior, mais gordinha, a alcoolemia dele será maior. Vamos exemplificar nos nossos comediantes lá, o gordo e o magro daquela época. Eu recordo que, inclusive, na faculdade, uma vez eu fiz uma questão de prova, né, de avaliação, justamente dizendo que o gordo e o magro, né, o Stan Lauro e o Oliver Harding, da época, eles ingeriram a mesma quantidade de álcool. E daí, o... O magro caiu. O gordo já estaria próximo àquela quantidade impeditiva de conduzir. Fatalmente, o magro estaria além da quantidade permitida. Por quê? Porque depende, logicamente, da... Agora, vem cá, antes que você falou em... E embriaguez é outro conceito, porque a pessoa pode estar com baixa alcoolemia e estar embriagada. Por quê? Porque não ingeriu nenhum alimento, por exemplo, ela tomou um medicamento... E até por razões de natureza pessoal, né? Tem gente que bebe uma gota de álcool e fica embriagada. Exatamente. Agora, você falou aí do gordo e o magro. Rapidamente, para a gente fechar esse primeiro bloco, quais são as experiências que nós estamos pelo mundo? Eu sei que na Europa, nos Estados Unidos, é... Radical. Beber e dirigir é um negócio tratado com absoluto rigor. Eu diria que até na América do Sul, eu tive recentemente na Colômbia, e são lugares que você... A maior visualização que você tem da política de repressão e ingestão do álcool é a quantidade de táxis que tem na cidade e ao redor dos lugares, vamos dizer, de balada, de encontro, barzinho, etc. Você, aqui na nossa cidade, no nosso país, ao redor de restaurante, balada, etc., no final da Avenida Abatel ali, você só vê carro estacionado, você não vê táxi, praticamente. Aliás, aqui em Curitiba, você pegar táxi... E as pessoas ingeram, é difícil. Andando na calçada é um problema. Curitiba é uma tragédia, uma desgraça. Você precisa de táxi, se o cidadão estiver andando na calçada, você não consegue pegar táxi. Se você pegar táxi, você tiver o telefone celular e ligar pra central e aparece um táxi. Fora disso, até nisso, Curitiba é ruim pra esse tipo de coisa. Olha, e eu acho que a gente tem que ver até mesmo a política da aquisição de carro, porque veja, a pessoa pensa o seguinte. Eu já tô pagando a parcela do meu carro, além dos tributos e ônus decorrendo da propriedade dele. Então, se eu for de táxi, por exemplo, até o aeroporto, do centro de Curitiba até o aeroporto, eu vou gastar 40, 50 reais. Mais 40, 50 reais pra isso. São 100 reais. Eu pago 500 na parcela do meu carro, só pra eu ir e voltar. Então, você vê que esse desestímulo ao uso do transporte individual, ele é muito pequeno. Então, a pessoa, ela acaba não tendo atrativos pra sair do transporte individual dela. E em decorrência disso, até mesmo quando ela vai em lugares em que ela já, supostamente, já iria, por exemplo, pra ingerir bebida alcoólica, ela acaba indo com o próprio carro e não vai deixar o carro lá depois, por questão cultural, né, e impedir que seja levado de outra maneira. Bom, estamos hoje com o programa gravado. Não dá pra ter participação no Twitter, mas estaremos no blog jogodopoderparaná.blogspot.com durante a semana, batendo papo, repercutindo a entrevista. E eu vou pro intervalo e volto daqui a pouquinho. Voltamos aos estúdios da Rede CNT pra sequência do bate-papo hoje no Jogo do Poder com o Marcelo Araújo, secretário indicado de transporte de Curitiba. Marcelo, nós falamos aqui nos projetos que estão, o projeto que está tramitando no Senado, aquela decisão do Supremo. Eu ainda gostaria de avançar um pouco mais nesse tema. O que você acha que aconteceu? Porque eu não sei se foi a mídia que voltou um pouco as atenções pra isso, né, ou se realmente a gente teve um incremento de problema de acidente de trânsito. Porque às vezes a mídia, ela foca num determinado... Agora, nesse momento, a pauta é a saúde. Nessa semana, apareceu em Rede Nacional uma cidadã puxando os cabelos de uma atendente num posto de saúde. E parece que nós estamos vivendo absoluto caos na saúde pública em Curitiba e na região metropolitana. Quando nós sabemos que não é bem assim, né, que há uma quantidade de pessoas que são atendidas, né, vamos dizer assim, 20 mil pessoas são atendidas e acontece o problema com dois e vai pra rede toda o problema que aconteceu com os dois e dá a impressão de que é um caos. E a impressão que está se dando é que o SUS é um caos. O SUS não é um caos, né. O SUS tem problemas, precisam ser corrigidos, mas não é um caos, né. E a impressão que a gente tem aqui é que, de repente, começou a se falar em acidente de trânsito. A coisa foi colocada em uma lei de aumento. Todo jornal, todo... Que você abre, todo... Na televisão, o jornal tem lá um carro virado, um acidente. O que está acontecendo? Olha, você falou bem. Os acidentes sempre aconteceram. As tragédias sempre aconteceram. Mas, realmente, o direcionamento dessas notícias, ou seja, A proliferação dessa notícia e a repercussão que ela dá, Eu diria até que por casos emblemáticos e notórios, Em que envolveu-se a somatória, por exemplo, do próprio carro, Ou seja, carro pelo valor, carro pela esportividade, A pessoa, o álcool presente de alguma maneira e velocidade. Então, esses fatores, eles têm sido uma certa fórmula para dar um indicativo de que aquilo indicaria uma forma dolosa. Então, me parece, juridicamente, você como advogado... É o espetáculo. Sabe, a gente, nos primeiros anos da faculdade, quando a gente começa a ter direito penal, Você entra justamente no conceito do que seria o crime doloso. Então, a gente percebe que esse espetáculo todo, ele começa a se afastar um pouco daquilo que a doutrina e a própria jurisprudência nos fala até então, Porque a jurisprudência, logicamente, ela pode se inclinar de maneira diversa do que aquilo que se aprende, Mas é mais como uma forma de punir mais, como se essa fosse a melhor solução para a sociedade, Do que realmente aquilo que aconteceu de fato. Então, você hoje, como você tem uma diferença muito grande da qualificação do crime como culposo, O crime que eu estou falando é o de homicídio, né? Para o doloso, ou seja, você sai, no caso, dois a quatro anos de detenção para seis a vinte de reclusão, Ainda perante o tribunal do júri, esse afastamento muito grande, ele faz com que ou a pessoa caia no 80 ou no 8. Ele não tem algo intermediário. É, na verdade, eu até postei uma matéria a respeito disso no blog, dizendo o seguinte, Que acidente de trânsito é crime culposo e ponto. Essa é a regra. A natureza dele... Há uma exceção, mas uma exceção, sabe, muito estreita, em que você pode vislumbrar um crime doloso no acidente de trânsito. Ninguém que está dirigindo um carro, ainda que embriagado, quer matar ninguém. Isso não existe. Por isso, inclusive... Então, quando... Eu digo o seguinte, quando há uma denúncia do Ministério Público, certo? E a assistência de acusação insiste, certo? Em caracterizar um crime de acidente de trânsito, por mais velocidade que se esteja, o mais embriagado que o sujeito dele, como um crime doloso, é preciso advertir que há um risco grande, enorme... Da desclassificação. É, de ocorrer a desclassificação lá na frente, o STJ, o Supremo, desclassificar... E, consequentemente... E depois vira prescrição. Exato. E aí é impunidade. Mas a culpa disso é de quem? Não é do judiciário, é de quem acusou mal. Exato. Por isso, inclusive, Rocha, me parece, e o deputado Hugo Leal, que é da Comissão de Invenção e Transporte da Câmara dos Deputados, inclusive estará em Foz do Iguaçu, no dia 8 de dezembro, se reunindo com todos os DETRANS, inclusive para discutir algumas mudanças no Código de Trânsito, da parte criminal, eu devo estar presente lá também, que me parece o mais adequado, então, já que é o que, em princípio, a sociedade, o legislador quer, que se aumente para determinados casos excepcionais a caracterização do culposo, do que você, justamente, partir com o culposo. Carregar a pena no caso do culposo. Inclusive, eu tive, recentemente, no Fórum de Psicologia do Trânsito, se realizou aqui em Curitiba, debatendo com psicólogos dessa área de trânsito, e até fiz o seguinte alerta. A gente ouve muito, nesses casos emblemáticos que a gente comentou, que a pessoa, o indivíduo que tem se envolvido, se sente acima do bem e do mal. Nada vai acontecer. Mas quando a pessoa, psicologicamente, se sente acima do bem e do mal, ela não está assumindo o risco de nada. Quem se sente acima do bem e do mal, nada vai acontecer, me parece incompatível com a assunção de risco. Por quê? Porque nada vai me acontecer. Então, a partir daí, veja, a própria psicologia... É uma patologia. Exatamente. Então, o que me parece que está prejudicada? A formação. A compreensão do ilícito. A pessoa que age de determinada maneira, talvez ela realmente esteja mesmo se sentindo acima do bem e do mal, sem prever que aquelas situações possam acontecer. Agora, Marcelo, você que tem uma experiência grande nisso, desde que te conheço, sei que você está envolvido com isso, com esse tema, você acha que falta campanha? Acho. A campanha poderia ajudar a resolver isso? Dar mais compreensão, mais consciência para as pessoas? Não tenho dúvida. A secretaria, quando ela iniciar, uma das coisas que eu pretendo, não defendo só da vontade da gente, mas eu pretendo estar engajado, é com campanha. Trabalho, logicamente, a parte punitiva, muitas vezes, ela tem que ser acompanhada, mas não vai ser o enfoque principal. Quem imaginar isso, vai estar um ledo engano. Então, a campanha, ela tem o resultado, logicamente. Curitiba tem a oportunidade de ser um grande laboratório, porque ela se colocou numa situação totalmente excepcional do que acontece no resto do Brasil, de ficar durante um período longo com a credibilidade da fiscalização prejudicada. Então, você vê que ela se torna um grande laboratório para saber qual é o resultado disso prático no trânsito. E tem experiência no mundo, né? Então, a campanha, exato, a campanha, ela é bem feita, ou seja, você usar bem o instrumento educativo, educacional, aquilo que realmente muda o comportamento das pessoas. Ainda assim, você vê que... Sobretudo, especialmente do motorista, né? Porque o motorista, ele tem a achar que a rua é dele. Me preocupa um pouco, Rocha, inclusive nesse fórum de psicologia, uma das coisas que eu comentei, aquele conflito que a criança e até a adolescência, ele enfrenta quando ele vê uma campanha na TV, mas não vê a campanha em casa. Quando ele vê, por exemplo... O pai violando a regra do trânsito. Nós dois conversando agora a respeito de injeção de álcool e eu falando para você que a mera injeção de álcool, corroborada com a decisão do Supremo, que eu entendo como correta, é crime. E daí ele vê o pai no domingo, num restaurante qualquer... Bebendo e dirigindo depois. Bebendo e dirigindo. Então, peraí, se o meu pai faz isso, não deve ser crime. Você recorda aquela imagem bastante traumática até, apareceu num programa de TV da Globo, um filho de um traficante aprendendo como é que matava uma pessoa através de uma boneca. Alguma coisa assim. Isso ficou muito marcado na cabeça das pessoas. Então, você consegue entender aquela criança, a compreensão do ilícito daquilo? Em um zero. Exatamente. Então, como que você pode, o teu herói que está dentro da tua casa, que é o teu familiar, ele faz aquilo e você vê na TV, na escola, que aquilo é errado. Qual é o conflito? Por exemplo, pegar a caneta do colega. O pai em casa diz, não pegue o brinquedo do teu irmão. Então, pegar alguma coisa de alguém, tem um caráter de ilicitude. É errado. Certo, errado. Mas quando ele vê aquilo na casa dele, que é diferente do que a campanha está depositada no poder público, essa responsabilidade. Mas onde que ela vai começar? Onde que começa a criança a aprender a atravessar a rua? Na frente da casa dela. É quem vai atravessar, é o pai. Então, os pais têm que dar exemplo, né? É, E você vê que nós mesmos aqui, eu e você, a gente vem de uma década que passa por um conflito. Nós somos pessoas que temos que aprender o nosso comportamento. Eu me coloco numa posição de alguém que teve uma formação, por exemplo, provavelmente você aprendeu a dirigir antes dos oito anos. Você dirigiu o carro antes dos oito anos. Muita gente da nossa faixa etária fez isso. O DETRAN era diferente, a forma de você tirar a carteira era diferente. É, vamos dizer, era uma coisa normal, não errada. O pai vai ensinar o filho, esse tipo de coisa. Coisa que hoje, vamos dizer, é inaceitável. Hoje é aguardar. Eu vejo que o pai, mesmo quando ele tem dificuldade de segurar o filho, ele querer pegar o carro antes da idade, mas ele tem o suporte da fiscalização, ele tem o suporte do órgão de trânsito. Não dá para pegar antes dos oito anos. Na nossa época, parece que tinha alguma coisa um pouco diferente. Então, nós fomos formados de uma maneira, talvez, que hoje tenhamos que nos adequar a uma outra realidade. Por isso, a gente vê pessoas habilitadas há vários anos, pessoas já de idade, ah, mas eu ponto na carteira, minha carteira, não sei o que, talvez seja realmente necessário ter uma adequação à vida atual. Vou ter que chamar mais um intervalo e volto em seguida para a sequência do bate-papo com o Marcelo Araújo, secretário indicado da Secretaria de Trânsito de Curitiba. Volto daqui a pouquinho. Voltamos nos estudos da Rede CLT para a sequência do bate-papo com o Marcelo Araújo, hoje no Jogo do Poder, secretário de Trânsito indicado de Curitiba. Marcelo, você falou de pontos no último bloco e eu queria te perguntar o seguinte, você foi indicado para a Secretaria, já começaram a jogar pedra, porque é assim mesmo. Já percebi. Em uma semana, eu já perdi a namorada, já perdi 3 quilos, ou seja, já percebi que é desgastado. Vai para a vitrine e não tem conversa, tem pedrada. Será que você tinha ponto na carteira? Como é que é essa história? Até nesse aspecto, eu sou o primeiro que tenho que defender a democracia da crítica, porque eu sempre tive a liberdade nos meios de comunicação de criticar, de falar, então eu sou o primeiro que tenho que defender a oportunidade disso. Como qualquer cidadão comum, eu não sou nenhum super-herói, nunca me coloquei nessa condição. E como você falou, ah, Marcelo tem... Aliás, essa questão, essa acusação, ela também é requentada, porque, sem citar nomes, o anterior diretor do CETRAN, inclusive por várias vezes em eventos, falava a respeito do meu nome, ah, porque o Marcelo, isso, o Marcelo triunfou na carteira. Isso não foi segredo. Tanto que quando eu me desliguei do CETRAN, por discordar, inclusive, da forma como o processo da suspensão da carteira, ele era levado, inclusive eu mencionei publicamente isso, que se aqueles erros aconteciam em mim como uma pessoa, em vários milhares de pessoas, é porque é uma situação que tinha que ser revista. Tanto que depois do meu desligamento do CETRAN, como assessor jurídico do conselho, eu pedi a minha saída, e na minha carta de saída eu mencionei claramente isso, que era uma das situações que eu discordava da política do CETRAN. Você vai recordar, inclusive, isso foi uma polêmica que se instalou na época, na questão da validade dos 12 meses da pontuação, que isso era notório desde 2003, quando a resolução 8.2, antes de 2.2. Deu 12 meses, cai. Exatamente, isso era a regra, isso estava claro, ou seja, para qualquer pessoa. Quanta gente, além de mim, foi surpreendido por essa situação? Eu não fui o único. Eu estou, eu diria, muito bem acompanhado de pessoas do Poder Judiciário, do Legislativo, do Executivo, de motoristas, de motofletias, etc. Eu mesmo sou teu companheiro nisso. Estão aqui, estão sozinhos. Então, eu não sou, assim como qualquer cidadão comum, eu tenho parcela do meu carro atrasado, eu tenho que ir no médico. Essa fase da vida eu já pensei. É, então, ainda bem, eu ainda estou. E, aliás, com isso, até, na verdade, financeiramente, eu diria que até é possível que tenha perda. Sim. Mas, pelo amor à camisa, eu acho que tem que enfrentar esse desafio. Mas, veja, Rocha, como eu estava te falando, essa situação que você bateu comigo, não é uma novidade para nenhuma pessoa. Tanto que, além de ter pedido depois o meu afastamento e citado isso para que isso não ficasse escondido ou, ah, meu Deus do céu, criar uma polêmica em cima disso, eu tomei a cautela para que não se misturasse qualquer discussão política e levar esse assunto à discussão na Comissão de Trânsito após as eleições, para que ninguém acusasse que eu teria usado essa discussão para qualquer tipo de influência na Comissão, a gente aguardou passarem as eleições, elas serem plenamente definidas para que esse assunto voltasse a baile e fosse discutido e estudado na Comissão de Trânsito da UAB, que poderia, inclusive, ter motivado uma ação coletiva da ordem, na época eu conversei inclusive com o doutor Globo, presidente da nossa UAB, havia essa expectativa inclusive, mas a gente aguardou a nova gestão do novo governador e, a partir daí, começou a haver uma comunicação melhor, tanto que muita gente nem sabe, houve vários processos que saíram do sistema justamente por erros que foram cometidos e até mesmo a maneira de aplicar, eu vou dar um exemplo típico, a resolução 8.2, ela fala que você não pode ter mais de um processo de pontuação por ano, por 12 meses e havia um acúmulo disso, com várias pessoas aconteceu isso, hoje isso já não acontece mais, então foi possível essa comunicação através dessa ação e, vamos dizer, o mais importante, primeiro eu fico feliz que o prefeito não me convidou para ser motorista dele, senão eu estaria preocupado e, aliás, até tomando como exemplo quando saiu a notícia da diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal, Maria Alice, nossa amiga aqui de Curitiba também, também é a mesma situação, só que o dela, ela estava com a carteira suspensa já, sem grau de recurso. Se ela não foi contratada para ser motorista. Inclusive, se ela fosse habilitada para helicóptero, da Polícia, ela poderia pilotar. No meu caso, não, eu não tenho nenhuma irregularidade para conduzir, eu estou dentro do processo como qualquer cidadão, tenho o direito de fazer isso e sempre defendi o direito disso e se ao final desse processo eu tiver que me submeter como qualquer cidadão, como a minha, eu digo agora histórica porque eu perdi a namorada, que eu estou acompanhando nessa data, a gente está gravando o programa, mas nessa data de hoje da gravação, para que ela faça o curso dela. Muito mais envergonhado eu estaria, Rocha, se de repente, por algum motivo, os pontos não estivessem lá ou se eu tivesse usado o meu conhecimento para usar o sistema. Então, eu tive vários carros em meu nome, como você deve ter tido, e acho que é um assunto, sabe, até eu fico feliz de estar no lugar comum. Tá, mas vem cá, agora vamos descer um pouco ao tema que gerou a criação da Secretaria de... A decisão judicial do Tribunal. Isso é uma coisa, não é nova, vem há muito tempo, aliás, isso é uma polêmica que tem aqui já há muito. Eu acho que em certas situações há um exagero, por exemplo, se eu coloco, estaciono um carro lá no centro da cidade, passa do horário em que eu marquei lá no cartão, vem alguém e me multa, entendeu? E aí, é ponto. Eu acho que isso aí tinha que ser meio ponto, um décimo de ponto, porque isso não é infração de trânsito grave. Logicamente que essa decisão não dependeria do pretenso secretário, por ser uma questão, nesse caso, municipal, mas a legislação federal estabelece isso. Eu vou dar um outro exemplo de algo que eu pessoalmente discordaria e tendo a possibilidade de fazer o legislador federal alterar, eu discutiria isso. A pontuação para infrações de proprietário. Exemplo, você para ter carro, você não precisa ter carteira. Então, por exemplo, uma infração de irregularidade do veículo, que você não tem como indicar condutor, ela vai recair sobre o proprietário. Se esse proprietário tem carteira, ele pode perder a carteira por isso, por somar pontos. Se for uma pessoa jurídica, ela não vai ter como indicar condutor, mas não vai agravar o valor pecuniário, porque o valor da multa NIC, ele se agrava porque você, pessoa jurídica, não indicou condutor. Então, você veja que essa situação... Não conta ponto. Não conta ponto. Lógico. E nem o acúmulo pecuniário. Então, pessoalmente, eu entendo que o artigo 259, ele deveria dirigir o ponto quando se trata de infrações de condução, aquelas cometidas na direção do veículo e não naquelas relativas à regularidade do veículo. É algo que a legislação não discerniu, não separou, mas eu creio que numa evolução da... Agora, você fez uma pergunta que está o mundo inteiro querendo saber. E como eu falei, como dono do carro, às vezes você tem uma pessoa com vários carros... Quais são os efeitos? Eu sei que isso comporta recurso, a procuradoria, a doutora Claudine, está lá suando a camisa para tentar alterar isso nas instâncias superiores. Aliás, com muita... Eu quero dizer que eu como cidadão curitibano estou torcendo contra ela porque ela não consiga. Ela diria gente boa. Mas é o seguinte, quais são os efeitos concretos para o cidadão curitibano dessa decisão do Tribunal do Paraná? Pela decisão... Eu vou supor, eu tenho lá 15 pontos na minha carteira. O que essa decisão altera? Eu diria que não poderia alterar nada. Pelo seguinte, Rocha, ela foi proferida, esse acordo, ele foi proferido em 16 de nove desse ano. Ou seja, na antevéspera da Semana Nacional de Trânsito que todo ano é comemorada entre 18 e 25 de setembro. Então, era uma sexta-feira. A partir dessa decisão, não houve novas autuações e o acordo estabelece com o efeito ex-nunque. Ou seja, aquilo que aconteceu para trás não estaria prejudicado. Isso que fala o acordo. Só as situações ocorridas a partir daquela data é que teria um prejuízo. Como a partir daquela data duas coisas corroboraram. Primeiro, a cautela da URBIS. Quer dizer, o cidadão que foi votado depois disso tem que ficar esperto. Ele não foi. Ele não foi. Isso eu posso afirmar. E não foi por dois motivos que se coincidiram. Primeiro... A partir da publicação do acordo. Exatamente. Que foi... Eu creio que até foi um pouco depois. A decisão saiu na sexta-feira, mas eu creio que ela foi publicada na segunda. A publicação foi depois. Mas vamos tomar dia 16 do nove como base. A sexta-feira foi quando iniciou a divulgação dela. Ela trazia os efeitos a partir das autuações feitas a partir da sua publicação. Não houve essas autuações. E ainda assim, você recorda, foi o início da greve dos Correios. Sim. De qualquer forma, possivelmente, se tivesse ocorrido, elas teriam sido prejudicadas por aquela questão da notificação, da expedição da notificação que tem que atender o prazo dos 30 dias. Então, naturalmente, isso não aconteceu. Então, se for me basear apenas no acordo, eu diria que ele não tem esse efeito retroativo. Não deveria trazer isso. Mas, recordando um pouco, Rocha, e aqui que justamente traz o esclarecimento, essa ação começou em 1996 e ela tinha um objetivo. Discutir a lei orgânica do município, no seu artigo 11, na época, e dois decretos municipais que tratavam do uso da canaleta do expresso, do coletivo. Então, nessa época, foi ditado um decreto que estabelecia a multa e a apreensão de bicicleta que usassem devidamente a canaleta. Por que que, na época, o prefeito, Rafael Greca, ele editou esses decretos e, na época, o presidente da URBs era a Valter Seneviva? É porque havia ônibus na região metropolitana que usavam as canaletas. E, com isso, porque estava escrito lá exclusivo ônibus. Se ele é ônibus, podia entrar. Mas o ônibus que a cidade queria era apenas o expresso, para não prejudicar o fluxo do expresso. E também havia o problema de skatistas, ciclistas e roller usando a canaleta. Então, esses decretos foram para estabelecer multas baseadas em UFC, Unidade Fiscal de Curitiba, que não eram as multas do Código Nacional de Trânsito na época, valores diferenciados e a apreensão como forma de exigir o pagamento. Mas, nessa época, o fiscal municipal que nós estamos falando não é esse nosso agente de trânsito de hoje. É aquele um que cuida do transporte coletivo, que tem um coletinho preto que diz, ah, transporte coletivo atrás. Era ele que fazia esse trabalho. Então, essa ação, ela motivou para a declaração de constitucionalidade desses dois decretos, que tratavam de multa e a apreensão de bicicleta, exatamente, especificamente da bicicleta na canaleta. E que acabou virando essa confusão grande aí. Aí, vamos recordar historicamente, Rocha, como que era 1996? Eu vou pedir para você interromper um pouquinho, não esqueça, para a gente voltar na sequência do intervalo e dar sequência a isso. Eu volto daqui a pouquinho com a sequência do bate-papo com o Marcelo Araújo no Jogo do Poder. Até já. Voltamos ao Jogo do Poder de hoje para a sequência do bate-papo com o Marcelo Araújo, secretário de Trânsito indicado pelo prefeito Luciano Dutti. Marcelo, vamos fechar aquele assunto. do que ele raciocínio. Isso, vamos lá. A gente estava falando da bicicleta na canaleta e da fiscalização. Isso que deu origem a essa ação do Ministério Público. Até para as pessoas que se recordam na época, nossos contemporâneos aí, para lembrar como que o trânsito era tratado. Você vai recordar que era só a polícia militar que fiscalizava. Quando foi instalada a primeira lombada eletrônica em Curitiba, em 94, a multa vinha pelo Detran e não tinha órgão municipal para mandar essa multa. A fiscalização do Star, para quem recorda, Star é uma lei de 1970, o prefeito Jair Milher na primeira vez prefeito de Curitiba. Aí ela foi regulamentada em 80, quando novamente ele foi prefeito. Aí em 87 começou o efetivo trabalho. Então você vê que é uma coisa bastante antiga. Mas como que era feito antes de 98 esse trabalho da fiscalização do Star? As moças do Star faziam o registro disso e para virar multa, um policial militar que não havia visto a infração transcrevia no alto a infração e a multa vinha pelo Detran. Era assim que era feito nessa época. Inclusive eu fiz uma especialização na época pela PUC em trânsito e justamente o meu trabalho foi em relação a esse procedimento. Aí depois vieram os convênios. Aí em 98 o código entrou em vigor. Criando, não só facultando, mas determinando a criação de órgãos executivos municipais. Então ele deu ao município a possibilidade legal de gerir o trânsito. Inclusive em relação a Star, que muita gente questiona, o artigo 24, inciso 10, que é o que trata das competências do órgão executivo municipal, trouxe essa regra do estacionamento rotativo para a lei de trânsito. Tanto que diz lá, competências do órgão executivo municipal, regulamentar estacionamento rotativo pago nas vias. E portanto ele pode multar. Você entendeu que foi trazido para a legislação uma coisa que já era realidade em Curitiba, em São Paulo, Zona Verde, Zona Azul, estar aqui em Curitiba. E o município passou a poder gerir. E o conceito de agente da autoridade de trânsito não se limitou apenas à polícia militar. Então hoje, quando você vê a decisão, o acordo, na íntegra dele, ele diz a exclusividade pela Constituição Estadual do Paraná e da Polícia Militar, como que você consegue explicar Pinhais, Piracuara está se municipalizando, Fazenda Rio Grande, que são municípios municipalizados, além de Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, etc., que tem agentes não policiais militares. Como você conseguiria explicar se o mesmo tribunal desse estado decidiu que é só Polícia Militar? É justamente porque aí o município passou a poder ter seus próprios agentes para tratar do trânsito. Então hoje é possível, mediante convênio, que um agente municipal faça autuações estaduais e vice-versa. Então, um policial militar, se, por exemplo, ele vê um carro passar no salvo vermelho, esse carro está sem placa dianteira, se a autuação que ele fizer pela ausência de placa, por se tratar do veículo, vai para o Estado, que é o DETRAN. A queda de desobediência ao semáforo, queda de circulação, vai para o município. Então, isso que foi a municipalização. E talvez não tenha, vamos dizer, essa transposição legal que se deu dois anos depois do ingresso da ação, ela talvez não tenha sido considerada, na minha opinião. E a discussão sobre a natureza jurídica de ser economia mista ou não, ela só apareceu nessa ação em 2010, porque em 2009 a BH Trans de Belo Horizonte teve esse questionamento e essa informação chegou nesse processo, nessa fase. Ou seja, passados praticamente de 96 a 2010, então praticamente 14 anos depois do ingresso da ação, é que a informação a respeito da natureza jurídica passou a ter fundamento e se tornou o principal dessa decisão. Marcelo, como que tomando o próximo novo programa, eu queria que você esclarecesse o seguinte, o que, quais serão as competências da Secretaria de Trânsito e o que a URBIS continuará fazendo a esse respeito? Como é que fica? Olha, Rocha, até para que o nosso telespectador depois saiba, já que ele não tem tempo para explicar, se ele entrar no site denatran.gov.br, do ladinho esquerdo, ele vai ver um link lá, municipalização. É uma cartilha básica, é um beabá, que qualquer município que hoje esteja se municipalizando, no estado, há vários fazendo isso, Irati, Piracuara, entre outros, que estão em processo de municipalização. Estivei recentemente na Bahia, inclusive, você sabia que a ilha de Itaparica, ela é formada por dois municípios, Itaparica e Santa Cruz. Os dois estão se municipalizando, ou seja, é um processo normal, que se a pessoa for ali, vai ver como funciona, inclusive o modelo de lei. As atribuições dessa secretaria, que seria o órgão executivo municipal, elas estão previstas no artigo 24 do Código de Trânsito, que de maneira geral, como eu falei, é tratado de veículos de propulsão humana, atração animal, e toda a regulamentação de uso das vias urbanas, eu não vou chamar urbanas, eu vou chamar de não rodoviárias, porque eu posso ter rodovias cortando o trecho urbano da cidade, então ele vai cuidar da gestão desse trânsito e da fiscalização daquilo que for desenvolvimento, parada e circulação. Semáforo? Sim. Com a tua secretaria? Sim, sem dúvida. Sinalização, fiscalização. Perfeitamente. Então, para matar a curiosidade, eu tive, há dias atrás, eu me encontrei com o governo do Jair Milano, ainda ele me correu aqui, mas, e aqui ele falou, e depois eu voltei a falar com ele sobre a questão do transporte coletivo em Curitiba, nas canaletas e tal. Ele diz o seguinte, que Curitiba ainda não introduziu algo que pode revolucionar o transporte nas canaletas, que é a sincronização dos semáforos. Para aproveitamento do tempo. Lógico, porque o ônibus fica parando, 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 e o ônibus, como ele tem preferência, ele teria que ter caminho livre, né? A tua secretaria vai cuidar disso? Veja, Rocha, vamos voltar àquele exemplo que eu dei da relação do trânsito com outras disciplinas jurídicas e vamos colocar essa secretaria em relação às demais secretarias do Estado. Por exemplo, eu não consigo enxergá-la desvinculada à Secretaria da Educação, por exemplo. Eu não consigo enxergar desvinculada à Secretaria de Saúde, porque o que acontece no trânsito pode parar na saúde. E a questão da Urbis, que vai continuar cuidando do transporte, se não houver um engajamento, haverá problemas. Por quê? Porque acontecem acidentes envolvendo carro e transporte coletivo, pessoas e transporte coletivo. A sinalização, ela tem que ser feita de maneira conjunta. Então, vamos dizer, o fundamento dela é cuidar do trânsito. O trânsito é um conceito bastante amplo, envolve, inclusive, o transporte coletivo. Mas o transporte coletivo, a gestão dele, é e continuará sendo de responsabilidade da Urbis. Não só coletivo, mas individual também, porque aí estão os táxis, os fretamentos, transporte de escolar, que são, inclusive, o Urbis cuida de Curitiba, região metropolitana e litoral, também, fretamentos que são feitos, né? Então, essa gestão é por parte da Urbis. Tem uma reclamação lá em São José dos Pes a respeito disso, desses veículos que vão lá de fretamento, que são licenciados pela Urbis. É, porque, na verdade, vamos pegar um exemplo de fora de Curitiba, para quem usa muito São Paulo. Você já viu o problema que existem táxis que saem de Congões, vão para Guarulhos, e vice-versa. Então, na verdade, o poder concedente desse transporte é o poder da origem desse transporte. Então, um táxi que sai de Curitiba, ele pode apanhar passageiro, ele pode ir por qualquer lugar, viajar, pode ir até Fortaleza. Ele não pode chegar em Fortaleza, na hora que acabar o dinheiro, dizer, agora eu já conheço a cidade, vou começar a transportar, porque eu sou táxi. Não. É por isso que o passageiro que desembarca em São José dos Pinhais, ele tem que pegar um táxi desse São José dos Pinhais, que é a origem do transporte. Então, nessa questão, é o município que vai dar o credenciamento, a autorização. Quando se trata de transporte intermunicipal coletivo, aí vai ser o Estado. E daí, quando é interestadual e internacional, vai ser a União, através do próprio DENIT e a NTT. Ok. Qual a expectativa que você tem da Câmara de Vereadores em relação à criação da Câmara? Eu creio que muito positiva, porque, inclusive, nesse seminário que foi promovido pelo CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, governo estadual, portanto, em conjunto com o DETRAN, 300 prefeitos estiveram aqui, em Curitiba, foi no Canal da Música, discutindo municipalização, acompanhando seus presidentes e câmaras de vereadores para entender o que é esse processo. Eu creio que a Câmara de Vereadores, ela não só merece os devidos esclarecimentos, mas tendo a compreensão do que se trata isso e que realmente é algo, vamos dizer, dentro do sistema trânsito normal, os questionamentos serão respondidos. mas algo não só normal, necessário e obrigatório, o artigo 8º do Código fala, os municípios organizarão seus órgãos executivos, eu não teria como escapar disso. Então, eu creio que a própria Câmara, ela tende realmente a pedir e obter os esclarecimentos que ela precisa e eu não vejo motivo para que isso não venha a acontecer. Marcelo, foi um prazer grande recebê-lo aqui, revê-lo, fazia tempo que eu não te vi. Obrigado, um grande abraço para você, boa sorte nessa nova empreitada, tomara que você seja iluminado nisso. Obrigado. Vocês estiveram comigo até agora, um grande abraço, uma grande semana, domingo que vem eu volto com o Jogo do Poder, reprisando o programa com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Valdir Rossoni, que foi muito bom. Convido você para assistir novamente no domingo. Até lá. Legenda Adriana Zanotto